Música Em janeiro desse ano, em 2022, a vítima procurou a delegacia de polícia civil e registrou um boletim de estelionato relatando que teria anunciado esse veículo na OLX e, posteriormente, o criminoso apresentou um comprovante de depósito. Nesse comprovante de depósito, havia um cheque de uma empresa e assinatura falsa. A partir de então, quando a vítima percebeu que o valor não tinha sido creditado em sua conta, ele procurou a polícia civil e registrou o boletim de ocorrência. A partir daí, investigadores da 3ª Regional de Polícia Civil conseguiram localizar o veículo aqui na cidade de Porto Velho. O delegado de Polícia Civil, o doutor Emilson, representou pela busca e apreensão, sendo deferida pelo Poder Judiciário Acreano. Na data de ontem, conseguimos localizar o veículo aqui na cidade de Porto Velho, realizar a apreensão e estamos levando para o estado do Acre para poder fazer a restituição à vítima. Legenda Adriana Zanotto